O Brito vai comentar sobre essa sua questão, Vinícius, mas eu queria propor aqui uma reflexão final para ambos, para você e para o Brito, que é o seguinte, acho muito importante, o pessoal está comentando aqui no bate-papo e, em geral, isso está muito forte nas redes. O PT soltou uma nota, voltamos ao tema Venezuela, soltou uma nota defendendo as eleições e tal, o processo eleitoral na Venezuela, outros partidos brasileiros também soltaram notas no sentido contrário, muitos deles fazem parte da base do governo. E, Brito, conversando com você, sem esquecer a questão do Casalino, com a questão do Israel e tudo mais lá, e o Irã. Mas eu queria que vocês falassem disso rapidamente, porque o tempo é exíguo aqui. Você acha que é possível que o episódio Venezuela rache a esquerda estruturalmente, no sentido de você ter uma espécie de cisma, aqueles que vão contestar o regime autoritário, etc., na visão das suas respectivas escolas e tendências, e daqueles que vão continuar apoiando esse tipo de procedimento no âmbito mais geral, com tudo que o Boaventura disse para a gente. Resumindo assim, a esquerda pode rachar no Brasil, com relação ao Maduro, começando com o Brito, depois o Casalino e a gente... Sobre Israel, só para não deixar o Casalino sem resposta, eu tenho também essa visão, Casalino. Eu acho que foi uma espécie de macabro, o último canto do cisne, sabe? Esse ataque, para demonstrar que o Netanyahu não se sente enfraquecido, não se sente isolado, mas a verdade é que ele está. Ele está e, infelizmente, para ele, essa reviravolta na situação eleitoral norte-americana, que deixou de ter a eleição do Trump como favas contadas, é mais um sinal de que o relógio da morte política toca as horas para ele. Sobre a questão da Venezuela, conja, O PT, mais uma vez, faz a proeza de dizer o que não precisava dizer no momento em que não deveria dizer. A liderança desse processo, o desgaste desse processo, o eventual ônus desse processo, é do governo Lula, é do presidente Lula, é da liderança Lula. É ele que precisa estudar como, quando, de que forma, com que passos ele vai se defrontar com essa questão. E o PT, e a gente não pode dizer que foi ingenuamente, mas pode dizer certamente que foi tola, de forma tola, antecipou essa questão e deu à direita a ideia de que não deve levar em consideração o caminho prudente, ponderado, que o Lula está seguindo. Não. Porque a posição do Lula e do PT é aquela que está expressa na nota, na infeliz nota oficial, que, embora possa até conter verdades, é de uma absoluta, é canhestra politicamente, completamente canhestra politicamente. Então, eu acho que isso vem, de fato, daquilo que os psicólogos chamariam de culpa. Que nós, crianças, brincavamos dizendo que era a mão amarela. Entendeu? Que era o cara que ficava rapidamente se desculpando do que não fez. O PT não tem essa obrigação. O PT não tem essa solidariedade obrigatória, esse alinhamento automático com o Maduro. E o próprio Maduro deu mais do que motivos para que ele não tenha. Então, para quê? O Lula ficou numa situação desconfortável com isso. O Lula ficou numa situação canhestra. porque o seu partido, o partido do qual ele é presidente de honra, já soltou uma nota com posicionamento de legitimação das eleições antes que ele, Lula, o fizesse. De tal maneira que se o Lula colocar agora qualquer embargo a esse reconhecimento, ele está em desalinho com a posição do PT. É claro, nos bastidores, espectadores, quando eu entrei no programa, eu estava perguntando ao Conde se ele conhecia a experiência do gato de Scheringer. É um paradoxo proposto por um físico em que ele diz que você pega um gato que está vivo e são, coloca esse gato dentro de uma caixa e fecha essa caixa com um gatilho que se rompido para abrir a caixa emite uma dose de radiação fatal para um gato. e aí você pergunta ao seu interlocutor esse gato que está dentro da caixa está vivo ou está morto? Você pode responder que ele está vivo, você pode responder que ele está morto. Mas se você abrir a caixa para provar que o gato está vivo, o gato vai estar morto. Eu não escutei uma explicação tão singela sobre o gato de Scheringer, nosso glorioso brito. Fecha a brita para a gente. É essa a situação. Entendeu? Se não faz a eleição na Venezuela, o Maduro é um ditador porque não faz eleição. Se faz eleição, ele perde de qualquer maneira. Tenha ganho ou perdido as eleições, ele perdeu porque se ganhou ou ganhou com fraude. a John o o a a o Legenda Adriana Zanotto